A sua vida não vai pra frente porque tem bruxaria. Você não prospera porque tem feitiço contra você. Se você não fizer nada, você nunca vai prosperar na sua vida. Você precisa quebrar essa demanda, precisa quebrar este feitiço. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu vou ensinar pra vocês um feitiço pra quebrar demanda, quebrar bruxaria, quebrar qualquer tipo de macumba que tem na sua vida pra você prosperar, seja prosperar no amor, seja para prosperar no caminho financeiro, seja prosperar no caminho profissional, tá certo? Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. Pode ser feito a qualquer hora. Qualquer pessoa pode fazer este ritual. É para atrair a prosperidade, quebrar qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de macumba feita contra você, tá certo? Se você não fizer, você vai continuar aí com os caminhos travados, tá? Se você não fizer nada, você vai continuar aí com essa demanda, vai continuar aí com este feitiço. Tanto amoroso, tá certo? No lado amoroso, sua vida não vai pra frente. No lado amoroso, porque tem feitiço, tem demanda. Então a gente vai quebrar hoje, agora, tá? Então já deixa o seu like, porque o seu like, ele é mágico. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, tá certo? Então pra gente quebrar aí as demandas que estão aí nas nossas vidas, o que que você vai precisar? Primeiro, fé. Claro, né? Você já imagina que está quebrando esta demanda, que você está quebrando esta bruxaria, que você está quebrando esta macumba que fizeram contra você, tá? Aí você vai pegar sal grosso, tá? Pessoal, não tenham miséria, tá? Pegue um prato aí de louça, qualquer tipo de prato, tá? Menos o prato de plástico, tá? Pegue um prato assim, ó. Prato pode ser o de vidro, tá? Ou de cerâmica, né? Você vai despejar sal grosso, tá? Tem que ser sal grosso, não pode ser o sal comum. Você vai fazer assim, ó. Como que se diz? Meio que uma caminha mesmo de sal grosso, tá? Você vai cobrir o fundo do prato com sal grosso, né? Você vai passando assim, ó. A mão no sal grosso, tá? Já pra começar a quebrar a demanda, já. Começar a quebrar o feitiço, quebrar a bruxaria, quebrar a macumba. Já no começo do feitiço, tá? E sempre mentalizando que você está quebrando toda esta demanda, tá bom? Depois que você fez isso, né? Passou a mão aqui no sal grosso, fez aí, né? Os seus conjuros, né? Quebro todo o feitiço, quebro toda a demanda feita contra mim. A partir de hoje, eu decreto que não vai ter mais demanda e macumba e bruxaria na minha vida, tá? Você pode fazer dentro de casa. Isso aqui é excelente pra fazer dentro de casa, pra fazer na porta da sua loja, tá? Sem cliente na loja. Faça isso aqui, deixe na porta da sua loja que você vai ver. É bater e valer, é tira e queda. Vai chover de cliente, ó. Chover de cliente na sua loja, tá bom? Aí você vai pegar orégano, tá? Qualquer tipo de orégano. Esse daqui é o orégano que eu cultivo aqui mesmo, tá? Eu cultivo orégano, aí eu seco e utilizo eles aí nos meus rituais. Mas pode ser o orégano de supermercado. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocando o orégano assim, tá? Não tenha dó, gente, tá? Não tenha dó, não tenha miséria, tá? Orégano ele é barato, tá? Vai passando assim o orégano e já mentaliza, tá? Mentaliza quebrando esta demanda, quebrando este feitiço, tá? Decretando que a partir de hoje não vai ter mais feitiço na sua vida. Não vai ter demanda, não vai ter nenhum tipo de bruxaria, tá? Você vai colocar o orégano assim. Vai dando uma apertada para firmar o orégano aqui. Agora você vai fazer... Aqui, ó. Você vai fazer isso mesmo que vocês estão imaginando, tá? Vocês vão fazer aí uma cruz, tá? Uma cruz com o orégano. Para agora atrair a prosperidade, tá? Vocês já colocaram o sal grosso aí para quebrar a demanda. Agora vocês vão atrair a prosperidade. Prosperidade em todos os campos, tá? Campo amoroso, campo profissional, campo financeiro. Tá? Vocês vão pensando, vão mentalizando e vão despejando o orégano. Vocês viram que é o ritual simples, mas esse ritual quebra qualquer tipo de demanda, tá? Depois que você fez essa cruz, tá? Tome o tempo que for preciso, tá, pessoal? Tenha muito carinho, tá? Capricho, né? Capricho aí com a espiritualidade. Tá? Depois que você fez isso, aí agora você vai olhar muito bem, né? Vai segurar aí o seu ritual. Você vai falar, né? A partir de hoje eu quebro qualquer tipo de feitiço, qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de bruxaria que se encontra na minha vida. Seja ela amorosa, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela profissional. Eu não vou ter mais macumba contra mim hoje e sempre. Pronto. Aí você fez o seu feitiço. O que que você vai deixar, o que que você vai fazer? Isso aqui você pode deixar, tá, atrás da porta da sua sala. Você pode deixar atrás da porta aí do seu estabelecimento em um cantinho bem na entrada, tá? Procure deixar na entrada da sua casa. Pra quê? Pra pessoas, né, que passarem aí, né, pelo seu estabelecimento ou pela sua casa, tá? Não cresça o olho em você, né? Quando chegar a macumba aqui, isso aqui, pum, já quebra, tá? Isso aqui já quebra toda a macumba, tá bom? Não tem o tempo certo, tá? Você pode fazer isso aqui pra sempre. Você pode fazer uma vez por mês, tá? Uma vez por mês você joga tudo isso aqui aí em um lixinho. Depois você faça de novo pra você renovar os seus votos, tá certo? Se você fizer isso aqui, você vai quebrar tudo e qualquer tipo de macumba que tem na sua vida. Qualquer tipo de bruxaria que tem na sua vida, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!